Fala galera, começando mais um vídeo, sejam bem-vindos em meu canal, meu nome é Fernando Esse vídeozão aqui hoje vai ser pra gente falar, vale a pena comprar uma moto zero hoje ou uma moto semi-nova? O que vocês acham? Eu vou pedir meu amigo ali pra me ajudar também, ô mano, chega aí Tô falando com a rapaziada aqui, não, deixa eu ver, falando com a rapaziada aqui O que você acha que vale a pena? Comprar uma moto zero, que é zero, ou comprar uma moto semi-nova pra cliente? Semi-nova, porque a semi-nova você já acha um preço menor, né? E quanto quilometragem nem tão rodada, ainda mais na alônia que é só moto que você vende Não, eles não colocam a moto fuma aqui pra vender, não colocam Se você comprar uma moto zero hoje, você pagou 100 pau, logo que você põe ela num asfalto, ela tá valendo 95 Não é? Porque desvaloriza muito, mano Então assim, eu acho que compensa vocês comprar uma semi-nova de boa procedência aí Então, vou filmar pra vocês as motos que eles têm aqui hoje Deixa o like, se inscreva no canal e vamos que vamos Então, vamos começar aqui fora, né? Já estão aqui fora mesmo Ninja 400 Linda demais, preta, chegou essa moto ontem aqui Ducati Panigale 959 Essa moto é uma moto muito boa também, muito bonita Royal Field Bonita demais Olha o jovem ali E aí? E aí? Beleza? GSX-S 750 Muito bonita Muito bonita mesmo Eu acho essa cor E... Acho essa moto motaço, velho Quem tiver procura aí de uma... Vocês não querem pegar uma 1000, querem pegar uma moto mais fraca um pouco? Essa moto aí, vocês vão se surpreender, muito doido Outra, 750 Só que parece que ela é cinza, né? É um cinza fosco Coida demais também, hein? Vamos passar pra lá Essa aqui não tá vendendo Temos aqui uma 400 muito novinha Mas dei 400, muito nova Olha só Linda demais Acabou de chegar essas EX-10 Igual a minha aqui Só que o Bertona Olha que louca, só Olha esse capão Que coisa linda Nossa Senhora Chama Aqui, a Braba A Pura S1000M Cê tá doido, filho? Olha Que luxo Outra S1000 cinza Muito doido Eu nem... Fala a verdade com vocês Eu nem sei qual que é mais doido Olha que interessante A bolha de pista E a bolha original Hein, mano? Olha a diferença Da bolha original E a bolha de pista Olha, galera Olha a diferença O cara carenar É outra pegada Deixa eu tirar uma foto aqui Olha a diferença Qual que vocês pegariam? A M ou a cinza? Eu pegaria a M Porque eu sou apaixonado Dá um tempo em boca Triumph É... Pretona Muito difícil de ver essa cor Eu acho ela muito doida Essa MT-09 aqui também Um colega meu Tá doido pra comprar ela O Ian Um salve aí pro Ian Tá doido pra comprar Uma moto dessa aí Essa aqui, na verdade Ele veio aqui S1000R Uma moto assim Muito louca Eu acho ela muito bonita Eu acho ela mais bonita Que a nova, inclusive Olha a frente do trem Agressiva demais R3 Monce Linda demais Qual que é essa aqui? NC 750 Aí, ó CBR 600F Toda pretona S1000XR Muito doida Essa moto Pra quem procura uma moto aí Mais alta Só que com esportividade Essa moto é muito louca Ducati Super Sport S S1000 R3 Tá? Modelo novo aí Outras EX10 Branca Essa aqui vocês já viram De que eu fui comprar a minha Eu tava olhando ela também ISRED Muito doida Acho que essa aí é a 1000 Não tenho certeza ISRED 750 GP Essa GP é doida, hein? A minha ex-moto Z6 636 2020 R3 Cinza E, mano Eles tem mais motos no estoque também Não são só essas aqui Tem salgadinha ali também Vou até comer um salgadinho Aqui, ó Quem quiser vir aí, ó Tomar um café com a gente, ó Então, galera É isso, mano Eu acho que compensa demais Comprar uma moto semi-nova Pera aí que minha boca tá cheia Pera aí É isso, mano Olha o jetão Compensa demais Moto nova hoje, velho Desolorido demais É top, né? Se eu tirar uma moto zero É muito bom Mas tirar uma moto semi-nova Também é muito bom Entendeu? Minha moto ali 2018 15 mil rodadas Top Tô falando aqui com a galera Minha moto é 2018 15 mil rodadas Opa Um melhor que você pegar Uma moto De certo e longo Exatamente Com comparação com o preço Quanto então Uma nova? Uma nova? Daquela 120 mil Pra mim é muito Z2 É muito dinheiro Então, galera É isso Esse vídeo Foi só pra falar Sobre isso mesmo Eu acho que não compensa Nada conta aí Quem compra também Eu já comprei moto zero Comprei R3 Monster Porque eu queria ter aquela experiência Tirar uma moto zero, mano Sem placa Eu queria ter essa experiência Mas assim, mano É, velho Pega uma semi-nova aí Bem cuidada Equipa do seu jeito E vai dar bom, mano Entendeu? Então, eu não sei Onde nós vamos agora Nós estamos aqui na Alfa Ó A 1250 Triple Black Onde nós vamos agora, mano? Ah, velho Não sei Pois é Tu achando que nós vamos lá Onde na motorrágia? Na Tri Pois é Então, galerinha Deixa muito like Se inscreva no canal Igual eu falei com você Eu tô muito ansioso Pra minha câmera chegar logo Não tô aguentando mais Ficar sem gravar vídeo Andando na moto Dá difícil Mas vai dar certo Beleza? Quem quiser vir aqui Conhecer a loja Fica na raja Eu não sei o endereço aqui Tá? Vai colocar Alfa Motos Que vocês vão achar Na raja Beleza? Aí, ó Avenida aí E tal Então, é isso Vamos que vamos Ô, mano Olha a traseira Dessa B15 Credo Você ainda dá até medo, hein? Tamanho da moto, senhor Você é louco Motoka tá aí, ó Firme e forte Naquele pique Então, é isso, galera Tamo junto Deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E aí Obrigado.